O lance do João Paulo, olha a cabeçada, a bola entrando é o gol, gol do Brasil! Ademir abraçando, Ricardo! Você revê, o lance de João Paulo, subiu o Ricardo, jogando a bola colocada no tempo. Ricardo, jogueira do Fluminense, o primeiro do Brasil. Vamos de novo, bola rolada, batido e gol! Gol do Brasil! O chute de trás, Malsinho, mais uma vez vibrando a torcida brasileira em Indianápolis. É o Neil Wilkinson. O Neil Wilkinson colocou, defendeu o Tapanel, defendeu e pegou. Mas pelo jeito o Rio já mandava bater de novo. Colocou, agora sim, agora indefensável. E olha o gol contra, vai saindo o gol contra, o terceiro do Brasil. A bola colocada, gol! Gol do Brasil, é o quarto, João Paulo! Amém!